Andreia Val, jornalista da CMTV, apresenta hoje o seu primeiro livro Puxar a Brasa à Sardinha. Um dia especial que não podíamos faltar. Vamos agora em direto para os armazéns do Chiado, o local onde vai decorrer dentro de instantes a apresentação deste livro com a jornalista Megan Barros. Olá Megan, tenho um pedido para te fazer. Podes perguntar a Andreia se por acaso está com os nervos em franja e com borboletas na barriga? Ô moleira, moleira, moleira! Olá Lara, boa tarde. Estou aqui mesmo com a Andreia Val. Essa é uma boa pergunta. Vou já passar para ela. Andreia, estás com borboletas na barriga ou os nervos em franja? Olha, franja não tenho. Vou ter a partir de setembro, atenção. Mas estou com um bocadinho de borboletas na barriga, sim, estou um bocadinho nervosa. Porque é sempre uma primeira vez para tudo, não é? E a primeira vez que uma pessoa lança um livro é sempre um momento importante. Olha, estas duas expressões fazem parte do teu livro? Não estão no meu livro, não. Quem sabe num segundo volume. Não percam os próximos episódios. Não estava, não dava para pôr tudo e mais um par de botas. E tivemos que fazer uma escolha. Tivemos que separar as águas. Não vou falar o tempo todo com expressões. Não, mas agora a sério. Tive mesmo que deixar cair algumas e não consegui incluir todas as que queria, todas as que as pessoas lá em casa queriam, todas as que nós usamos, os nossos pais, os nossos avós. Tivemos que fazer uma seleção. E as que estão aqui são importantes. Nós usamos. Passa da gente que conhece. E para além do significado, eu quis que se procurasse a origem e quis partilhar essa origem com as pessoas. Olha, como é que surgiu esta ideia? O convite foi da editora, que me pediu um tema engraçado, uma coisa que me dissesse muito para escrever-me, para fazer um livro. E eu tirando a maternidade e tirando as corridas. Maternidade qualquer pessoa pode escrever. As corridas achei que não tinha quilómetros suficientes nas pernas para escrever um livro. E achei que esta minha pancadinha saudável, esta mini obsessão fofinha pelas expressões, achei que dava um tema interessante. E já descobri quase como um grupo de anónimos, não é? Que há várias pessoas como eu que partilham esse gosto e que têm esse bichinho e essa curiosidade de saber de onde é que vêm as expressões idiomáticas portuguesas. Quando é que nasceu este teu interesse? Desde criança, ou seja, não sei especificar uma altura, mas seria criança, jovem. Obviamente já na escola e de ouvir as outras pessoas também tinha aquela curiosidade de ah, mas porquê que diz isto? E da primeira fase do significado passas depois para uma fase mais crescida, mais adulta. Então, para além do significado, qual será a origem? E fui cultivando, por assim dizer, de uma forma saudável essa obsessão até hoje. Tiveis que fazer uma pesquisa muito grande. Sim, ou seja, quis ter boas fontes, tive que cruzar várias informações, até porque às vezes para uma expressão há mais do que uma origem, não é? E nós temos que procurar aquela que nos merece mais credibilidade, aquela que, do ponto de vista... Às vezes há expressões cuja origem pode ser histórica, mas por exemplo há uma lenda associada, é preciso incluir essas duas versões, portanto dá trabalho. Mas é um bocadinho como o nosso trabalho jornalístico, que é temos que cruzar as fontes, temos que muitas vezes fazer, ou sempre fazer o princípio do contraditório. Portanto é uma extensão daquilo que eu já fazia, do meu trabalho, com um gozo diferente, e o produto final é ligeiramente diferente, não é? Para assim dizer. Qual é que é a expressão mais engraçada para ti? A que eu mais gosto é a da capa do livro, é a do título, Puxar o Brasso à Nossa Sardinha, porque acho que é uma coisa que nós devemos fazer, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, a nossa autoestima, não de forma egoísta, mas de forma saudável, devemos puxar o brasso à nossa sardinha, eu acho que esta expressão diz tudo. A origem, leiam, comprem o livro para ver a origem, mas a origem também ilustra bem isso. e é de facto a minha preferida e eu fiz muita força para que ela fosse o título do livro, porque é a minha preferida. Obrigada. Nada, querida. Lara, a nossa emissão em direto fica por aqui, até porque a Andreia vai ter que apresentar o livro agora, mas não te preocupes que amanhã vai ser uma reportagem que mostra tudo o que se passa aqui. Ora, que bom! Obrigada, Megan Barros, então no lançamento do livro, na apresentação do livro, o primeiro livro de Andreia Valf.